Eu queria convidá-lo a abrir a Bíblia no 2º Livro de Reis, 2º Reis 2, versículos 9 e 10. 2º Reis 2, 9 e 10. Nesse ano nós temos falado, nesse início de ano, de porção dobrada e hoje o tema da mensagem é o preço da porção dobrada, o preço da porção dobrada. Diz assim, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse a Eliseu, peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste. Todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém se não me vires, não se fará. A versão, a mensagem, coloca esse texto com algumas palavras assim mais fáceis, é uma versão contemporânea. E está escrito assim, nesse texto, 2º Reis 2, 9 e 10. Quando chegaram ao outro lado, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer por você antes de eu ser levado embora, peça o que quiser. Eliseu disse, quero a sua vida duplicada na minha, quero ser um homem de Deus igual a você. Elias disse, é um pedido difícil, mas se você vir quando eu for levado embora, receberá o que pediu. Mas fique observando. Agora volte algumas páginas na sua Bíblia e abra no 1º Livro de Reis, capítulo 19, versículos 19 e 21. 1º Reis, 19 a 21. Diz assim. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. Ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Pai, lemos a tua palavra e pedimos-te, ó Deus, aplica a tua palavra no nosso coração. Abra os nossos ouvidos, pai, e que absolutamente nada nos distraia nesse momento, nada, Deus, a não ser a tua palavra, que ela chegue ao nosso coração. Eu oro para que o Senhor também me ajude, capacita-me, ó Deus, para que eu consiga expor a tua palavra com graça, com sabedoria, com habilidade, com discernimento, com sensibilidade, que eu consiga expor a tua palavra para que ela chegue ao coração dos meus irmãos e irmãs, meus irmãos, pai, ajuda-me, abençoa-me, eu te peço, Senhor, eu dependo de ti, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando nós falamos sobre porção dobrada, nós precisamos especificar bem o que nós queremos dizer com isso. A pergunta lógica que chega depois, quando falamos porção dobrada, é porção dobrada de quê? No caso de Eliseu, o desejo dele era ter a porção dobrada do espírito de Elias. O que aconteceu foi que Eliseu começou a andar com Elias. E convivendo com Elias, Eliseu percebeu que o maior desejo do coração dele era receber aquilo que Elias tinha, era viver como Elias havia vivido, era caminhar como Elias havia caminhado, era fazer o que Elias havia feito, era marcar a vida das pessoas como Elias havia marcado a vida das pessoas e muito mais. Esse era o desejo de Eliseu, não era porção dobrada de qualquer coisa, não era porção dobrada relacionada a qualquer outra pessoa, ele tinha um foco, ele tinha alguém, ele tinha um referencial, ele tinha um modelo e ele queria se parecer com esse modelo, é porção dobrada do teu espírito, Elias, é isso que eu quero. Eu quero fazer o que você fez e muito mais. Eu quero viver como você viveu e muito mais. Eu quero liderar como você liderou e muito mais. E quando falamos de porção dobrada, precisamos ter isso em mente. A primeira coisa que precisa nascer no nosso coração e diante dos nossos olhos é o referencial. Qual que é o nosso referencial? Com quem queremos nos parecer? A quem queremos seguir? Qual que é o modelo que temos diante dos nossos olhos? Talvez você esteja pensando em um missionário, então que você foque nessa pessoa e peça, Senhor, eu quero isso e muito mais do que isso. Talvez um pregador, talvez um médico cristão, talvez um homem de negócios cristão. Porção dobrada de quê? Esse foi o pedido de Elizeu. Então, logo ouviu o pedido de Elizeu, a resposta de Elias foi, eu não posso te dar isso. Você pediu uma coisa difícil. Isso que você pediu, só Deus pode te dar. Portanto, Elizeu, se você me vir, quando eu for tirado de você, então saiba que Deus vai ter concedido a você o que você está pedindo. Se Deus abrir os seus olhos, para que você enxergue o que vai acontecer comigo, se Deus abrir os seus sentidos e você conseguir enxergar o que vai acontecer comigo, se Deus fizer isso com você, então saiba, Deus vai te dar aquilo que você pediu. Poção dobrada não é dada a alguém por engenhosidade de um outro ser humano. Não, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode nos capacitar para que façamos mais do que outras pessoas no nome dEle. E o que aconteceu com Elizeu foi que Deus deu para Elizeu o que Elizeu pediu. Elizeu viu os cavalos de fogo, a carruagem de fogo. Ele viu quando Elias foi tirado dele e viu quando o manto de Elias caiu na terra. E quando ele foi atravessar o rio Jordão, Elizeu fez exatamente o que Elias havia feito. Ele bateu no rio Jordão com o manto de Elias e o rio se abriu. Elizeu teve a certeza de que havia recebido essa porção dobrada. Não somente Elizeu teve a certeza. Os discípulos dos profetas que viviam ali e viram o que havia acontecido com Elias e Elizeu, eles reconheceram e disseram, é, o espírito de Elias está sobre Elizeu. E os autores bíblicos reconheceram também a mesmíssima coisa. Porque eles registraram de Elizeu o dobro de milagres que Elias havia realizado. Se nós temos 14 milagres que Elias realizou, registrados, nós temos 28 milagres que Elias realizou, registrados. Porção dobrada. Porção dobrada. Mas ainda, meus irmãos, isso é importante entendermos. Ainda que a porção dobrada seja um ato da graça de Deus, Deus dá a quem Ele quer dar. Essa porção dobrada não vem por acaso. Essa porção dobrada não é barata. Deus não dá essa graça a qualquer um. Precisamos entender que essa graça de Deus não é como um passe de mágica, como esses que são vendidos, por exemplo, pelos filmes da Disney ou pelas propagandas. As propagandas trabalham com aquela ideia de mágica. Por exemplo, a propaganda de carro é assim. Compre, se você comprar esse carro tal, instantaneamente a sua esposa vai ser feliz e os seus filhos obedientes. Porque essa é a propaganda. Você compra o carro tal, de repente, a esposa do lado está maravilhosa, toda feliz. E os filhos? Ei, papai, ei, papai, ei, papai. Como se fosse mágica. Nesse mundo de mágica, de propagandas, nesse mundo da Disney, não existe renúncia, não existe disciplina, não existe esforço, não existe responsabilidade, não existe trabalho. É o mundo da mágica. Eu quero um casamento feliz. Eu quero essa benção. Mas eu quero essa benção, mas eu não converso com o meu cônjuge. Eu quero um casamento feliz, mas eu não saio para passear com o meu cônjuge. Eu quero a benção no casamento feliz, mas eu não busco entendê-lo. Eu quero um casamento feliz, mas eu não busco, não crio oportunidades para estar com ele. Eu não me entrego a ele. Eu não busco saber quais são os sonhos que ele tem. Eu não me esforço. Eu não renuncio a nada. Mas ainda assim, como não passe de mágica, eu quero um casamento feliz. Eu oro Deus. Eu quero um casamento feliz. Um casamento feliz que aconteça assim comigo. Plim, pá. E o casamento é feliz. Essa é a ideia vendida. Eu quero a benção de filhos obedientes. Mas eu quero a benção de filhos obedientes, mas eu não passo tempo com os meus filhos. Eu quero a benção de filhos obedientes, mas eu não oro com eles. Eu não os chamo para ler a Bíblia. Eu não me assento para conversar sobre as coisas de Deus com eles. Eu não me assento para saber como estão as coisas na escola. Eu não me assento para dialogar com eles sobre as coisas da vida. Mas eu quero que os meus filhos sejam obedientes. E aconteça. Eu quero ser próspero na minha vida financeira. Mas eu quero ser próspero, mas eu não quero trabalhar. Eu quero ser próspero, mas eu não quero estudar. Eu não quero me esforçar. Eu não quero economizar. Eu não quero fazer nada. Eu não vou dar dismo. Eu não vou dar oferta. Eu não vou fazer nada. Mas eu quero, meu Deus, ser próspero. Pim. Essa é a mensagem que temos. Nós confundimos essa graça de Deus com esse passe de mágica. Nós entendemos que é de graça. É graça de Deus. Deus dá quem quer. Mas imaginamos que podemos viver de qualquer maneira. Porque então é graça. Mas não é assim. A porção dobrada é um ato da graça de Deus. Mas ela não é barata. Ela não vem como mágica. Se eu quero receber de Deus essa graça. Eu preciso me colocar no caminho da graça. Se eu quero receber a bênção, eu preciso pagar o preço. Se eu quero a porção dobrada, eu preciso me esforçar. Existe um preço a ser pago. A porção dobrada, essa graça de Deus, não é... Não vem com uma experiência, mas vem com um processo. Eliseu recebeu a porção dobrada, como lemos aqui. Mas antes disso, ele precisou fazer renúncias. Antes de receber aquilo que Deus tinha para ele, ele precisou abrir mão das coisas que ele tinha. E foi o que lemos no capítulo 19. Eliseu, por exemplo, precisou abrir mão da sua posição social. No capítulo 19 que lemos, nós lemos que Eliseu estava lavrando a terra e ia diante dele doze juntas de bois. Os estudiosos entendem esse texto, essa expressão, como uma referência das posses da família de Eliseu. Não é que ele estava lá atrás e não tinha nada, mas sim que a família dele era uma família de posses. Era uma família que tinha recursos. Era uma família que tinha bens. Eliseu tinha uma posição social naquela pequena cidade onde ele vivia. Ele não era um zé ninguém. Ele era alguém que tinha influência, era alguém que tinha voz, era alguém que tinha uma boa família. Era alguém que tinha uma posição naquela sociedade, era alguém que era conhecido ali no meio das pessoas. Mas de repente um manto veio sobre ele. E ele precisou abrir mão disso tudo. Ele precisou deixar aquela posição de senhor para assumir a posição de servo. Para deitar a água nas mãos de Elias. Ele que podia dizer para um faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Agora ele ouve essas ordens de Elias. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Ele precisou assumir a posição de quem obedece. De quem se submete ao outro. Ele precisou abrir mão do lugar onde ele estava. Para que ele pudesse estar no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Afim de receber a porção dobrada que Deus tinha para ele. Existe um caminho de renúncias. É graça, mas não é barata. Ele precisou renunciar a essa posição social. Meus irmãos, nós temos um testemunho maravilhoso na nossa geração de uma mulher que abriu mão dessa posição social. E está fazendo uma obra maravilhosa, conhecida no mundo todo, a partir de Moçambique. Uma mulher chamada Hyde Baker. Eu não sei se vocês já ouviram falar dela. A Hyde Baker veio de uma família de postes. Muito rica. Mas Deus a chamou. E ela simplesmente abriu mão dessa posição social desse lugar por causa do chamado de Deus. E foi lá para Moçambique. Não viver nos palácios ou nas mansões onde ela vivia. Mas para viver no lixão onde o povo estava. Deus derramou sobre ela essa porção dobrada. São milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que têm sido alcançadas ali em Moçambique. Milhares de igrejas nasceram. E cego está sendo curado. Surdo está sendo curado. Paralítico começa a andar. Perna cresce. Morto está ressuscitando. É o que está acontecendo. Porque essa mulher entendeu esse chamado. O Senhor me deu. O Senhor vai me abençoar. Mas existe uma mudança que eu preciso fazer acontecer na minha vida. Essa graça não é barata. Deus derramou sobre ela porque Ele quis. Mas ela se colocou nesse caminho da graça. E disse, Deus, eu estou pronto. Existem renúncias. Eliseu renunciou não somente à posição social. Mas renunciou à segurança social. Como assim? Eliseu vivia num mundo previsível. Ele era um fazendeiro agricultor. O mundo dele era aquele mundo muito claro na mente dele. Existe o tempo para plantar. Existe o tempo para esperar a chuva cair na terra. Aí eu vou colher. Aí no ano que vem eu faço a mesma coisa. Aqui todos me conhecem. Aqui eu tenho os meus amigos. Aqui eu sei onde eu posso chegar. Porque a minha família já está aqui há muitos e muitos e muitos anos. Eu consigo controlar esse mundo. Essa era a vida de Eliseu. A partir do momento em que ele recebeu aquele manto. A partir do momento em que ele ouviu a chamada. Ele precisou renunciar a essa segurança. Ele precisou tomar um caminho que era imprevisível. Ele precisou seguir um cara, um sujeito, um homem. Que era perseguido pela justiça. E Jezabel queria matar. E não podia ficar muito tempo numa cidade. Mas era quase que um seminômade. Andando de um lugar para outro lugar, para outro lugar, para outro lugar, para outro lugar. Eliseu precisou abrir mão dessa segurança. Se antes ele sabia como os avós dele haviam vivido. Os pais dele haviam vivido. Como ele poderia viver se ele permanecesse naquela terra. A partir do momento em que ele recebeu esse chamado. Ele renunciou toda essa segurança. Toda essa comodidade. Existe um preço. Se nós queremos receber essa porção dobrada do Senhor. Precisamos entender que existe um caminho a ser trilhado. Eliseu precisou abrir mão disso. Precisou abrir mão da terra dos pais dele. Ele precisou deixar a casa. Precisou deixar as histórias. As tradições. As raízes. E se a família dele havia vivido muitos anos e décadas naquela terra. Deus tinha uma outra história completamente para Eliseu. Diferente da história da família dele. Diferente da história dos avós dele e dos pais dele. Existe um caminho. Existe uma renúncia. Ele precisou abrir mão disso também. Ele precisou abrir mão das justificativas naturais. Você deve estar pensando aí com você mesmo. Não é fácil fazer essas renúncias. E não é. Não é fácil abrir mão de tanta coisa por causa de uma palavra de Deus. Não é. A partir do momento em que você ouvir a palavra de Deus, chamando você para uma missão dele. Saiba. E imediatamente as justificativas. Imediatamente as justificativas aparecerão na sua cabeça. As desculpas. Os questionamentos. As dúvidas. Isso é tão claro, meus irmãos, e era tão real na vida de Eliseu, que quando Eliseu disse para Elias, Elias, deixa eu ir beijar o meu pai e a minha mãe. O que Elias falou com Eliseu? Vai e volte. Você sabe o que eu fiz com você. Vai, mas volta. Porque Elias sabia que chegando lá na casa dos pais, Eliseu ia ouvir muitas perguntas. Você vai com esse cara, esse louco? Há pouco tempo atrás, a cabeça dele estava a prêmio e continua a prêmio. Você vai andar com ele? Meu filho, a sua vida está feita aqui. A sua vida está tranquila aqui. Olha o que nós temos. Nós temos toda essa estrutura para você. Toda essa plataforma para você. Nós temos essa terra para você. Nós temos o futuro para você. Você é louco? Onde você vai? Seus pais estão velhos. E você vai deixá-los ainda assim? E essa herança vai ficar para quem? Quem vai tomar conta de todas essas coisas, Eliseu? Será que não é ingratidão no seu coração? Depois de todos esses anos com os seus pais, agora você quer sair? Como assim? O que está no seu coração? Onde você vai morar? O que você vai comer? Você vai viver de quê? Quem lhe garante que você vai ser bem sucedido? Quem lhe garante que você vai ter um futuro certo? Quem lhe garante que essa palavra que você ouviu realmente é uma palavra de Deus? Quem lhe garante que essa história vai terminar bem? São perguntas que certamente poderiam surgir nos ouvidos de Eliseu, enquanto os outros falavam com ele. Você é louco? Por essa razão, Elias, já sabendo o contexto, ele diz, vai e volta. Você sabe o que aconteceu? Você sabe o chamado de Deus para a sua vida. A nossa razão, meus irmãos, é cheia de justificativas naturais para nos pararem. Cheia de justificativas naturais. Nós temos desculpas e mais desculpas e as pessoas do nosso lado também, elas têm tantas justificativas que parecem tão legítimas, tão normais, tão fortes, tão poderosas, e meus irmãos, entendam. Deus não vai impedir que esses ataques aconteçam na nossa alma. Ele não vai impedir, esses ataques virão, essas dúvidas virão, esses questionamentos virão. Mas Deus sempre vai nos chamar de volta para Ele. Ele vai dizer, vai e volta. 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 Talvez você já esteja vivendo essas guerras dentro de você. Talvez hoje mesmo você esteja se questionando, o que eu estou fazendo aqui? Você veio por causa de uma palavra de Deus. Mas tão logo ouviu a palavra de Deus, esses bombardeios vieram nos seus ouvidos, e no seu coração, e você está se perguntando, o que é que eu vim fazer aqui? Isso pode estar acontecendo com você em relação a muitas áreas da sua vida. mas mesmo sabendo que você possa estar passando por esses questionamentos e essas perguntas. eu quero lembrar você agora, que Deus colocou um manto sobre a sua vida, Deus já trouxe uma palavra sobre você, Deus mandou você cumprir uma missão, Deus já te chamou para andar no caminho dele, já apontou o caminho que você deve seguir para receber essa porção dobrada. Existe uma porção dobrada, e essa porção dobrada, ela é dada depois dessa caminhada, desse processo. Eles iam receber essa porção dobrada depois de anos, caminhando com Elias. depois de ter feito essas renúncias, depois de ter pago o preço, depois de se colocar no caminho da graça, dizendo, Deus, o Senhor tem uma promessa, o Senhor tem uma palavra, o Senhor derramou um são sobre a minha cabeça, eu vou seguindo, porque eu sei que a palavra do Senhor veio. e talvez isso esteja acontecendo com você, e por isso nessa noite, se você está sendo perturbado por pensamentos que você sabe, não são de Deus, eu lhe trago uma palavra, volte agora, volte para o chamado, volte para a palavra, volte para o caminho, volte lá atrás, para aquele momento que você recebeu o manto do Senhor, a palavra e a promessa dele para a sua vida. Recupere isso, traga isso de volta, traga isso de volta. Você pode até ir e viver esses momentos, mas fala para o seu irmão, volta, fala para ele, volta, 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 volta para o caminho, porque é no final dessa jornada, que nós vamos receber essa porção dobrada. A bênção que o Senhor prometeu derramar sobre a nossa vida. É no final do caminho, não é no começo. Não é quando falamos sim, porque não é um passe de mágica, não é Disney, não é propaganda, é vida real, é vida de Deus, é caminho de Deus. Existe uma trajetória, existe uma jornada. Uma jornada de renúncia. Uma jornada de abrir mão. Uma jornada de dizer não para muitas coisas que são legítimas. Mas que podem nos impedir de lá na frente receber o que Deus prometeu que iria nos dar. Então, se o seu coração está atribulado, questionando, cheio de dúvidas, que nessa noite você se lembre do chamado e você volte, volte para o começo, volte para o início, no nome de Jesus. Quero convidá-lo a ficar de pé. Que nós vamos orar. E nesse momento você vai orar por você mesmo. Coloque a sua mão no seu coração. E ouça Deus chamando você de volta. Ele está te chamando de novo. Ele está te chamando de novo. Ele está te lembrando da razão por que você está aqui. Não é por acaso. Não foi loucura da sua cabeça. Não foi uma viagem. Não. Você ouviu Deus. Deus trouxe você. Então, que agora esses outros pensamentos sejam calados em nome de Jesus. Que essas dúvidas desapareçam no nome de Jesus. Que todas as outras vozes se silenciem no nome de Jesus.